Fala pessoal, Fermosca falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é vídeo de skin nova, é isso mesmo, temos mais 4 skins novas no PBE, mas nesse vídeo eu só vou trazer 3 porque a do Mordekaiser está bugada e está desabilitada do PBE. Então, eu vim trazer pra vocês as skins Queen of Diamonds, Syndra, Ace of Spades, Ezreal e Wild Card, Shaco. Mas eu já aviso pra vocês que eu não gostei dessas skins e eu não achei aceitável a Riot colocá-las à venda, mas é a minha opinião e depois eu vou explicar o porquê e a gente discute sobre isso. Essas skins são um novo tema de skins, eu ainda não entendi direito, parece ser meio medieval, castelo, essas coisas assim, que tem rainha, tem a do rei, o Mordekaiser, o rei, tem o Ezreal, tipo o príncipe, eu não sei, mas é um novo tema de skins. E todas elas são simples, não acrescentam nenhuma animação nova, Rical novo nem nada, então todas elas vão custar 750 RP. Por enquanto, né, talvez a Riot possa adicionar alguma animação e aí vai mudar, mas por enquanto esse é o preço. Enquanto está no PBE, tudo pode mudar, mas esse é o preço. Vocês estão vendo aí a skin da Syndra e depois vai ser a skin do Ezreal e eu já não gostei... Do Ezreal não, é, do Ezreal, isso. E eu não gostei de nenhuma skin, eu achei a da Syndra, as cores não são originais, são cores que a gente tem na skin da Ash, na skin da Anne, não é só porque é um personagem feminino que precisa ter rosa, roxo, pô, mudam as cores, né, eu não achei nem um pouco aceitável essa skin, não gostei, não compraria. Essa do Ezreal, super esquisita, acho que não tem nada a ver com ele, eu não sei também. Quando eu vi as imagens, achei uma baita decepção. Eu não sei porque a Riot está lançando essas skins que são blé, sabe, não são skins... São skins normais, o Ezreal tem tipo 9, 8 skins, vai lançar mais uma skin para o Ezreal, lança para o outro campeão, entendeu? Quero dar uma skin do Zack, que esse campeão tem uma skin, não sei, faz dois anos que o menino está no jogo, eu sei que é difícil, mas, ué, lançou o campeão, agora vamos lançar a skin. Vocês estão vendo aí a do Shaco, eu também nem tenho muito tempo para falar, porque não tem muito o que mostrar. A skin do Shaco é a mais aceitável, porque o Shaco é um campeão, assim, que dá um leque maior para skins diferentes, então acho que essa skin é a mais aceitável, uma que se fosse para comprar, eu compraria. E a do Mordekaiser, não vou nem falar, porque tem tanto tempo que não tem uma skin para ele, né, que quando vem a gente não pode reclamar. Eu não sei se isso é só uma coisa da Riot para vender mais Chroma Packs, se eles pensam em lançar Chroma Packs para esses campeões, com skin mais simples, eu não sei, sabe que eu não gostei, não estou feliz com essas skins, mas essa é a minha opinião, e eu gostaria de saber a opinião de vocês, então eu peço que vocês deixem aqui nos comentários sobre as skins, né, sem ser as mais trabalhadas, que essas são fodas, sim, a gente tem que elogiar, mas essas mais normais, mais baratas, eu acho que não sei porque é mais barata, que tem que ser tão sem graça, sim. Ah, e vocês estão vendo a skin da... a ult do Shaco, está um pouquinho bugada, mas está no PBE, então ok, com certeza ela vai ser arrumada até o lançamento. Então, pessoal, esse foi o vídeo, essas são as skins, lembrando que elas estão no PBE, talvez saíram no ciclo 5.9, mas elas não têm data de lançamento, e podem passar por alguma modificação antes de serem lançadas. Eu também vou fazer o vídeo da skin do Mordekaiser assim que ela for liberada lá pra gente, tá bom? Então é isso, se vocês gostaram, deixa o like favorito, se você for novo, se inscreve aqui no canal, confira meus outros vídeos, e eu quero saber a sua opinião sobre essas skins. Muito obrigada por ter assistido, um beijo e até a próxima, tchau!